Ao pensamento, ele necessariamente envolve a causa dessa afecção. E a causa dessa afecção, mais do que o outro ser ou a outra potência, envolve principalmente a minha potência, que é modificada. Aquela modificação não aconteceria em mim sem a contribuição insubstituível da minha potência. Aqui que eu detecto um aspecto importantíssimo que eu chamo de cumplicidade, que não tem nada a ver com culpa. Então, aqui é um aspecto clínico fundamental. Trabalho com clínica, isso é fundamental. E aí, o que ocorre? Eu vou perceber que a causa é dupla. Ao mesmo tempo, ela é da potência, que envolve a minha potência, mas também é da maneira de existir. A maneira é dessa potência se efetuar, que acontece na relação com os outros seres. Então, a maneira de se efetuar é causa mais do que um outro. Eu posso me relacionar com o outro sem abrir mão da maneira de me relacionar. Eu posso me relacionar com qualquer acaso, pode vir, qualquer acaso, mas não vem de qualquer maneira, porque eu crio uma maneira tal que necessariamente se torna afirmadora do meu processo de diferenciação da minha potência. que eu sou um dos três 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 Trê é o dois for três 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 Obrigado.